Olá, meu nome é Miro Marques e hoje eu vou falar sobre três grandes erros que professores de música cometem. O primeiro e mais básico deles é achar que todo mundo vai ser músico, que todo mundo quer ser músico. Não! As pessoas querem uma atividade, elas acham bonito tocar violão. Você quis ser músico, mas ela só quer aprender a tocar violão para tocar para sua família, para tocar com seus amigos. Assim como uma pessoa que pratica futebol no final de semana. Ele não almeja jogar no Barcelona daqui a dois meses. Ele quer uma atividade para se divertir. Então você não pode ficar enchendo cara de teoria e querendo entrar na cabeça dele para dizer o quanto é importante a pentatônica menor que o sétimo. Não, cara, isso não vai rolar, ele vai fugir de você. Então não fica achando que ele quer ser músico. Se porventura você tiver um aluno que queira, aí é outra história, mas eu estou falando da grande maioria. Outro erro bastante básico é o professor ficar saindo da sala. Tipo, ah, treina aí. E daí o cara sai da sala e vai olhar o WhatsApp ou vai olhar o Facebook. Cara, isso queima o filme total do professor. Por mais que o aluno não tenha treinado o que ele deveria treinar em casa, é importante você estar ali junto com ele para você mostrar que você se importa com o que ele está fazendo. Você se importa em como ele vai treinar. Porque muitas vezes o aluno não treina porque ele não sabia exatamente o que ou exatamente como ele deveria treinar. Então você tem que monitorar como ele vai praticar aquilo ali. Certo? Então ficar saindo da sala é uma coisa horrível. Se você acha que você não tem assunto suficiente para tratar durante a aula, então reduz o tempo de aula, mas não fica saindo da sala. Isso é muito ruim. Um outro grande erro dos professores é ensinar só aquilo que eles gostam. Obviamente que você tem um gosto musical que você gosta, que você vai sempre pender para esse lado. Mas eu já vi muitos professores criticando os alunos por causa dos seus gostos musicais. Não faz isso. Se você quer fazer com que ele goste de rock, vamos supor, vai ensinando aos pouquinhos, mostrando a importância, mostrando o que tem de interessante naquilo ali. E não tentando empurrar a goela abaixo do aluno do seu estilo musical. Beleza? Então esses foram os três erros básicos que eu vejo que muitos professores de música cometem e acabam não tendo muitos alunos. Ou acabam não conseguindo dar aula por muito tempo para um aluno que logo ele foge, logo ele escapa de você. Não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar que logo logo eu vou lançando mais vídeos sobre aulas de música popular. Valeu!